Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luísa Paiva, eu sou aqui do Ideias no Varal. Resolvemos trazer para vocês hoje um projeto que a gente já postou aqui no canal, que é um banco que eu dei o nome de Banco Pés de Cama, esse que você está vendo aí na imagem. Eu fiz realmente para ficar aos pés da cama, decorando lá o quarto, mas agora, como vocês podem ver, ele está aqui na minha sala, decorando. Eu tirei ele lá do quarto, porque lá ele estava fechado, restrito. E eu acho que é um projeto tão bonito e tão funcional, eu trouxe ele aqui para a sala para redecorar o espaço. E é um banco na qual ele me serve de apoio para objetos decorativos. Se chegar mais pessoas em casa e não tiver mais onde acomodar, eu posso oferecer o banco que eu mesma fiz para as pessoas sentarem. E estamos percebendo, gente, nova chegando no canal, que vem para assistir artesanatos mais simples que a gente tem postado e acaba não assistindo um tutorial como um desse banco aqui, super bacana, lindo, que eu mesma fiz. Acreditem, meninas, eu mesma fiz. Nas minhas próprias mãos, vocês também são capazes de fazer um banco lindo como esse. Se você tem receio, ainda não quer mexer com a serra tico-tico, você pode ir em uma madeireira e comprar as madeiras já todas cortadas e trabalhar, começar a treinar, a furadeira e a parafusadeira já está valendo. Agora dá uma assistida aí no tutorial completo desse banco. Eu vou começar a montagem do banco pelos pés. Vou fazer duas peças como esta aqui, utilizando dois quadrados de pinos de 4,5 por 4,5 com 45 de comprimento. Vou utilizar a ripa de pinos de 5 por 2 de espessura. Então, esta aqui vai ter 31,5 de comprimento e esta aqui de dentro 22,5. Vou fazer os furos prévios e depois fixar. Como eu sempre faço aqui no canal, eu utilizo os sargentos para me auxiliar e utilizo o esquadro também para deixar essa peça o mais alinhado possível. Eu usei um escariador para poder embutir a cabeça do parafuso para não atrapalhar a hora que eu for assentar o tampo do banco. Agora eu vou fixar essa peça aqui do meio. Eu vou deixar uma distância de 10 centímetros do chão. Isso aqui é a estética que você escolhe na sua casa, a altura que você quer. Vou passar cola e começar a parafusar. Bom, a cola já secou, agora eu vou começar a fazer os furos prévios. Só que eu queria mostrar para vocês que eu vou utilizar aqui um parafuso bem grandão para atravessar os 4,5 do pinos e pegar outra madeira. Depois eu vou parafusar manualmente, para não correr o risco de quebrar o parafuso, já que ele é compridão. Você também vai precisar de uma broca que atravesse o 4,5 aqui da espessura do pinos, do quadrado de pinos. Um pé já ficou pronto, ficou desta forma, agora é só fazer o outro do mesmo jeito. Eu já fiz os dois pés. Agora eu quero falar para vocês rapidinho sobre o tampo do meu banco. Para fazer esse tampo, eu utilizei restos de madeiras que eu tinha aqui em casa. Peguei tábuas de 15 centímetros de largura e uma ripa de 7 centímetros de largura. Colei uma na outra com o auxílio de cola instantânea extra forte. Quem acompanha o canal já ouviu eu fazendo isso aqui diversas vezes. Depois de colar, dei uma boa lixada para tirar todas as imperfeições. Esse tampo ficou com 35,5 de largura e 1 metro de comprimento. Normalmente essas madeiras, elas não vêm com as medidas exatas. Quando vem para a gente, fala 15 como padrão, mas vem com 14,5, 14,8. Agora eu vou começar a montar o banco. Pessoal, antes de começar a fixar os pés, eu queria falar para vocês que esse quadrado de pinos de 4,5 por 4,5, eu pedi para cortar na madeireira onde eu compro as madeiras. Porque eu tenho uma serra tico-tico manual e não ficaria bacana eu tentar cortar esse quadrado tão grosso com a minha serra. O resto das madeiras eu cortei com a minha serrinha aqui em casa mesmo. Como vocês viram, gente, eu falo aí no vídeo que eu comprei o quadradinho de pinos já cortado para facilitar o meu trabalho por conta da minha serra tico-tico. O resto da madeira eu mesma cortei. Então eu quero acrescentar para vocês que comprem em madeireiras. Porque lá você consegue ter esse serviço na hora que você vai comprar a madeira. Para eles cortarem para você, você vai pagar uma taxa que não é muito cara, vale a pena. E que essa madeireira, ela seja uma madeireira bem fechada, que protege a sua madeira. Apesar de você estar comprando um pinos seco, aparelhado, no início do canal eu comprava numa madeireira em que o pinos vinha todo molhado. Então eu não entendia e aquilo dificultava o meu trabalho e não ficava legal. E não esqueçam de comprar uma madeireira que tem selo de reflorestamento. Agora eu vou começar a posicionar os pés e vou mostrar para vocês as distâncias que eu vou deixar aqui. Eu determinei uma distância de 10 centímetros da borda para dentro para posicionar os pés. Então eu vou fazer isso do outro lado também. E aqui eu vou deixar uma distância de 2 centímetros. Então vai ficar um espacinho aqui, desses dois lados de 2 centímetros. 10 da borda para dentro e 2 dos ladinhos. Agora, para servir de trava para o banco e também de acabamento, eu cortei essa madeira aqui de 7 centímetros. Eu medi esse espaço interno, deu 81,5. Então eu cortei duas bandeiras, duas madeiras de 7 centímetros de largura, com 81,5 de comprimento. Então elas serão posicionadas aqui, desta forma, e o banco vai ser montado deste jeito. Eu vou usar cola extra forte branca para poder fixar as peças previamente e depois começar a parafusar. Agora eu vou começar a fixar a trava. Então, lembra que eu estou trabalhando com um quadradinho de 4,5. Preciso de um parafuso mais longão. Agora eu vou furar com uma broca também que atravessa e depois começar a parafusar de forma manual. É só repetir o mesmo processo no restante dos pés. O banco está pronto, porém eu vou fazer ainda um detalhe aqui embaixo. Eu vou colocar essas ripas de pinos. Elas têm 3 centímetros de largura, têm 10 milímetros de espessura, para que elas sirvam de apoio aqui para a gente colocar tênis, um sapato, ou mesmo uns cestos. Só que essas ripinhas eu não vou pintar. Eu vou fazer uma meia pintura no banco. Vocês sabem que eu gosto de uma meia pintura. Então eu vou pintar de uma determinada parte aqui para baixo de branco. Vou usar tinta spray. Eu tenho restinhos de primer aqui. Eu vou usar também, que é spray. Tudo spray. Agora sim o banco ficou completamente pronto. Ficou muito chique. Eu adorei o resultado. Eu espero que vocês também tenham gostado. As dimensões totais, recapitulando do meu banco, ficaram o seguinte. 35,5 de largura e 48 de altura. Eu sei que dá trabalho, que é difícil. Mas o que é fácil nessa vida, né gente? Nada é fácil. Mas para que tudo isso possa ser possível, você precisa primeiro convencer alguém muito importante a dar o primeiro passo. E esse alguém é você. Eu espero realmente ter inspirado vocês hoje aqui no canal. Não esqueça de se inscrever, de curtir o nosso canal, deixar o comentário, porque ele é sempre muito importante. Compartilhe os nossos vídeos, sigam a gente nas redes sociais. E é isso. Eu volto nos próximos com mais ideias no varal para vocês. E é isso. E é isso.